A coxa, as coxas estão flacidinhas aí, assim ó, pega aqui no meio também molenguinha, aqui ó, celulite. Hoje o nosso treino é pra acabar com a flacidez nas pernas. Fica aí que vai ser simples, fácil e até pra iniciante fazer. Vem! Ó, antes de começar, vou te mostrar meu look lindo, babadeiro. É da Fit Urban e eu amo porque as peças tem muita qualidade e preço ótimo. Gente, a loja de fábrica, eles mandam aí na sua casa e além do preço ser maravilhoso, vocês têm um cupom de desconto, Carol Borba, que eu vou deixar escrito aqui, lá no site, tá? Entra no site, escolhe suas peças, olha essa aqui, que diva, amei essa combinação de cores, tudo bafônico lá, vocês vão adorar. Entra no site, digita o cupom, vocês vão ganhar mais desconto ainda no preço que já é bom e a qualidade de primeira. Bora pra treinar? Bora! Ai, tem que curtir o vídeo! Não esquece, curte o vídeo antes de começar, aperta o joinha aí antes da gente iniciar o treino. Vai ser assim, eu vou colocar um timer, 45 segundos de exercício, 15 segundos de pausa e essa vai ser uma pausa ativa. Bora! Vou soltar. Pés, mais ou menos na largura do seu quadril, peito aberto, você vai dar uma agachadinha leve e vai dar um chute pro lado. Quando eu faço esse chute pro lado, ó, eu quero o pé forte, eu não quero o pé solto assim, ó, não quero esse pé assim, molengo. Pé forte, como se você fosse empurrar alguma coisa ali pro lado. E assim, com o calcanhar empurrando, você vai conseguir ativar seu glúteo. Você vai sentir a frente da coxa e o bumbum também. Então é um treino completasso pras pernas. Se você tiver caneleira aí, você pode usar uma caneleira também. Mas lembra, não passa do seu limite. Porque se você passar do limite, você perde a técnica do exercício. E isso a gente não quer que aconteça, né? Mais cinco segundinhos. Desce, arrebitando o bumbum, fazendo agachamento. O nosso descanso ativo nesse movimento vai ser aqui, ó. Perna esticada, insiste em cima. Fica só balançando no alto. Se precisar apoiar em algum lugar pra se equilibrar, pode apoiar. Pegou aqui, queimou? Pela, outra perna. Agacha, chuta pro lado. Com o pé ativo. Empurrando, como se fosse dar um chute com o seu calcanhar pra lateral. E na hora do agachamento, você joga o popô pra trás. Empurra o bumbum pra trás, como se fosse sentar em um banco. E não deixa o seu joelho ultrapassar a pontinha do pé, beleza? Sentei, empurrei. Sentei atrás, empurrei. Bumbum trabalhando, coxa trabalhando e a flacidez vazando desse corpo. Vem, empurra. Senta atrás, empurra. Quero mais, bora. Não me deixa. Vai firme. Desce. Agora é a hora do nosso descanso ativo. Estica a perna, insiste. Glúteo médio, essa lateralzinha do seu bumbum. Deixa queimar, deixa pegar fogo. Volta pra outra perna. Mesma coisa. É a segunda série e depois não vai ter mais desse exercício. Aproveita que você já aprendeu, já entendeu como é o jeito certinho de fazer. E agora, se dedica mais. Tenta levantar mais sua perna. Tenta prestar mais atenção nos glúteos. Desce, empurra. Olha de lado como fica. Bumbum pra trás. Sem deixar o seu joelho entrar e sem deixar o joelho sair. Sempre retinho. Desce, empurra. Mais dez segundos mais ou menos agora. Vem. Desce. Empurra. Força. Tá sentindo a perna inteirinha? Inteirinha trabalhando. Fica aqui no alto. Insiste um, dois, mais rápido e mais alto. Bora, bora, bora. Lá em cima. Falta pouco, tá quase. Só em cima, só em cima. Boa. De novo. Agora outra perna. Sentei e empurrei. Sentei e empurrei. Ei! Não desiste. Esse é o primeiro obstáculo que a gente tem que passar pra conseguir resultado. Obstáculo do cansaço, da dor. A dor é passageira e o resultado é duradouro. Coloca isso na sua cabeça. Vem. Senta lá atrás. Cuidando pros joelhos não avançarem. E vem pro lado. Quero mais. Estica a perna. Movimento com amplitude. Pra você conseguir trabalhar mais partes do seu músculo ao mesmo tempo. Quase cinco segundos. A gente já vai passar pro descanso ativo. Fica em cima. Perna esticadinha. Só balança. Aguenta! Não me abandona. Não me deixa. Vai valer a pena. Três, dois, um. Senta. Vem pra baixo. Direto. Não tem descanso. Apoiei as mãos atrás. Ponta dos pés pra cima. Eu vou subir e descer a perna. Tocando o chão com o calcanhar. E apontando a pontinha do meu tênis pro céu. Aí pro teto da sua casa. Qual que é a intenção aqui? A intenção é trabalhar mais a parte da frente da coxa. A musculatura da parte anterior. Seu quadríceps está acionado. Vem. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Dez segundinhos mais ou menos. Abdômen contraído. Ó, tá vendo que eu tô com o corpo inclinado? Você não precisa ficar retinho, retinha não. Porque daí fica muito difícil. Até por conta do alongamento. Para em cima. Descanso ativo. Balança. Um, dois, três. Rapidinho. Eu sei que tá doendo aí, porque aqui também tá. Vamos, vamos, vamos. Ótimo. Outra perna. Sobe e volta. Por enquanto mais devagar. E a gente desce tudo. Se você quiser, você pode até encostar o calcanhar no chão na volta. Assim vai facilitar a sua vida. Em cima, embaixo. Pode ficar com o pé assim, ó. Molenga. Não. Pé reto. Durinho. Firme. Mostrando que você tá prestando atenção no exercício. Mostrando que você tá aqui agora comigo. Vem. Gente, tô suando, acredita? Em cima e embaixo. Bora. Sobe e desce. Carol, é difícil. Eu sei. Pra mim também é. Mas pensa. A gente trabalhou no movimento anterior, glúteo. Uma parte da perna importante que fica com flacidez. Balança em cima. Descanso ativo. Fica de descansar. Não tem nada isso aqui, né? Agora a gente tá trabalhando a frente da coxa. Por isso o treino é completo. E vai acabar com a flacidez na perna como um todo. Volta pra outra perna. Subir. Descer. Se tiver com dor no pulso, repara que eu mudei a posição da minha mão. Antes ela tava apoiada assim, ó. Né? Aí eu tava forçando bastante meu pulso. Se você ficar com dor, você faz assim como se fosse dar um soquinho no chão. Sobe e volta. Porque na verdade verdadeira, não é pra você fazer força com os braços. O braço tá aqui só pra um apoio moral. Sobe e volta. Sobe e volta. Mantém. Deus é Pai. Ei! Dez segundos. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Força. Cinco segundos, gente. Tô descabelada, né? Balança no alto. Fica. Um, dois, mais alto. Não me abandona. Não para. Lá em cima, lá em cima. Três, dois, um. Volta pra outra perna. Ih! Subir. Desce. Não tem descanso. Não tem pausa. Não tem impacto também. Olha que coisa boa. Um exercício simples, sem impacto, que você pode fazer onde você tiver. Pode colocar uma caneleira aqui? Pode colocar uma caneleira. Se o movimento estiver fácil pra você, da próxima vez você usa uma caneleirinha aí pra acrescentar intensidade. Sobe e volta. Continua. Vem firme. Mais 15 segundinhos. Não me deixe. Eu preciso de você comigo até o final aqui da aula. Vem. Sete segundos, minha gente. Ativa esse pé. Manda a pontinha pra cima. Insiste lá no alto. Um, dois, três. Quanto mais alto, mais rápido, melhor. Mais intenso fica. Agora a gente vai pro último movimento da aula. Deita com a barriga pra cima. Eu tô virando só pra não ficar muito indecente pra você aqui, tá? Ó, deitei. Subi o quadril. Parei aqui no alto. Bem alto. Aqui em cima você vai só balançar. Fica. Insiste. Não desce. Ativa glúteo. Ativa a parte posterior da coxa. E até a parte anterior. Só no alto. Balança o mais alto que você puder. Fica. Força. Uh! Quanto mais longe o seu pé do bumbum, mais difícil fica o movimento. Então escolhe onde você quer posicionar seus pés. Fica aí que tá quase, minha gente. Garanto que tá terminando. Se você quiser acrescentar a intensidade, bota uma sobrecarga aqui em cima. Um saquinho de alimento, alguma coisa em cima da sua barriga. Reta final. A gente tem 15 segundos que seria de descanso ativo que você vai travar aqui no alto. Um pouquinho mais alto ainda. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois. Menina do céu. Derreti. Acabou o treino, Carol? Não. Volta esse vídeo, faz mais uma vez. Aí seu treino vai ficar, ó, porreta. Não esquece do look lindo que eu dei a dica pra vocês. O site tá aqui na descrição do vídeo. E, ó, não esquece de curtir o vídeo também, gente. Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo tem um joinha. É só apertar o joinha, não paga nada. Aperta o joinha. O YouTube vai entender que esse vídeo é legal e vai espalhar pra mais pessoas. E você também espalha, chama mais amigos, amigas pra treinarem junto com a gente. Beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.